Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta com mais uma receitinha de mãe. E hoje a nossa receitinha, gente, tá super fácil, rápido, deliciosa. É uma receitinha que não vai leite condensado, não é muito doce, gente, porém fica uma delícia e vale super a pena vocês estarem com ferido. Então vamos começar a nossa receitinha. E para começar a nossa receita aqui numa panela com fogo já ligado, nós vamos acrescentar 3 colheres de sopa de manteiga ou margarina. 120 gramas de farinha de trigo Vamos misturar bem Tá vendo, pessoal? Misturou bem, né? A nossa farinha com a manteiga. Nós vamos acrescentar 1 litro de leite, só que nós vamos colocando aos poucos Dessa forma aqui, tá vendo? Até incorporar, né, a nossa farinha com o leite, tá bom? Dessa forma aqui. Tchau, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora aqui nós vamos acrescentar 6 colheres de sopa de açúcar E uma colher de chá de essência de baunilha Vamos ficar mexendo Até engrossar e dar o nosso ponto com a nossa sobremesa, tá bom? Tá vendo, pessoal? Já começou a engrossar Mas ainda não está no ponto Tá vendo, pessoal? Já começou a engrossar Só que a gente vai deixar aqui uns 2 minutinhos, sempre mexendo Para poder cozinhar bem a nossa farinha de trigo Deixar aqui por uns 2 minutinhos, sempre mexendo, tá, pessoal? Tá vendo, pessoal? Tá bem cozidinho Ó, isso aqui, ó, é o ponto ideal Ó, tá vendo? Agora a gente vai desligar o fogo e transferir para a travessa Bom, pessoal, eu tenho essa travessa aqui de 24 centímetros Então vamos colocar, né? A mistura da nossa sobremesa E agora nós vamos levar na geladeira Por uma hora Enquanto fica na geladeira Nós vamos fazer a nossa cobertura Já, já voltamos Bom, pessoal, é para fazer a nossa cobertura Aqui numa travessa pequenininha, tá vendo? Nessa vasilhinha Nós vamos colocar Uma colher de sopa de amido de milho Vamos colocar aqui um pouquinho de água para dissolver, né? Só para misturar Coloquei aqui um pouquinho E aqui nós vamos usar 300 ml de água Então vamos colocar o restante aqui Dessa forma Misturei bem Vamos reservar E aqui numa panela com fogo já ligado Nós vamos colocar meia xírica de chá de açúcar Quando começar a derreter A gente começa a mexer Tá vendo, pessoal? Começou a derreter, ó Agora nós vamos ficar mexendo aqui Até o açúcar Dissolver completamente Formando o caramelo, tá bom? Bom, pessoal Dissolveu completamente, né? O nosso açúcar Formando esse caramelo Agora vamos acrescentar aqui 100 ml de água Agora nós vamos deixar aqui Até o nosso caramelo Derreter completamente Formando a nossa calda, tá bom? E sempre de vez em quando Dando uma mexidinha Para não queimar, né? Ó Tá vendo, pessoal? O nosso caramelo derreteu completamente Tá vendo? Formando essa calda Agora a gente vai pegar a mistura Do nosso amido de milho Se ficar no fundo assim É só você dar uma misturadinha, tá? Para misturar bem Vamos colocar aqui Junto da nossa calda E aqui nós vamos ficar mexendo Até dar o ponto Correto, tá bom? Gente, não pode deixar De ficar mexendo, tá? Por causa do amido de milho Para que não venha estragar, né? A nossa cobertura Porque se não, se não mexer Fica cheio daquelas bolinhas, né? E a gente quer Uma cobertura perfeita, né? Olha só Já comecei a engrossar Já engrossou Só que a gente vai deixar aqui, ó Pode ver, ó Já pegou consistência Só que vamos deixar aqui Por um minutinho Para cozinhar o nosso amido de milho, né? Olha só que cobertura maravilhosa É uma sobremesa Muito simples Fácil E uma delícia, gente Principalmente para quem gosta De receitinhas fáceis, né? E prática Esse aqui é o ponto Tá vendo? Ó Tá borbulhando Esse aqui é o ponto ideal Porque ela tem que ficar Tá bom? Agora vamos desligar o fogo E dar continuidade A nossa receita Deixei a nossa sobremesa, né? Por uma horinha lá na geladeira Até nós fazermos a nossa calda Agora nós vamos colocar aqui Por cima, né? Olha só que calda maravilhosa Uma cobertura perfeita, né pessoal? E agora nós vamos levar novamente na geladeira Só que por duas horas Porque ela vai ficar bem mais firme E bem geladinha Depois eu volto para mostrar O resultado final Vamos lá Bom pessoal E receitinha pronta Olha só que maravilhosa Agora a gente vai pegar um pedaço Dessa delícia Para experimentar Vamos lá E essa foi a nossa receitinha de hoje pessoal Espero muito que vocês tenham gostado Faça aí na casa de vocês Que eu tenho certeza Que todos vão gostar, viu? E se vocês fizerem Tirem foto Manda lá para o Instagram Que eu vou ficar muito feliz Tá bom? Mega beijos Fiquem com Deus E até a próxima Tchau E eu vou ficando por aqui Com essa sobremesa maravilhosa Olha gente Vou pegar um pouco aqui para vocês verem Muito, muito gostosa Um gostinho De quero mais Hummm 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 O que é isso?